Graco Cardoso no sertão de Sergipe teve uma das maiores festas tradicionais do estado Uma cidade pacata com a administração eficiente e voltada para o bem social A 57ª edição do tradicional casamento do Matuto foi um recorde de público e muito forró É 24 de junho, um atleta especial do casamento do Matuto, festa tradicional No dia de São João, que todo ano acontece, na linda Graco Cardoso o pessoal comparece Em Graco Cardoso, numa área sergipana, se reúne a caravana nesse evento cultural O casamento do Matuto é de tradição, reúne a população e prestigia o festival Realização Prefeitura Municipal de Graco Cardoso, legal, essa festa é positiva O casamento do Matuto do Perracado, um casal bem engraçado que está na expectativa É 24 de junho, um atleta especial do casamento do Matuto, festa tradicional No dia de São João, que todo ano acontece, na linda Graco Cardoso o pessoal comparece 57ª edição do casamento do Matuto aqui em Graco Cardoso Milhares de pessoas se divertindo e a Prefeitura Municipal dando a sua parcela de contribuição Vamos curtir essa festa! Vamos curtir essa festa! Matuto do Matuto, festa tradicional, no dia de São João, que todo ano acontece, na linda Graco Cardoso o pessoal comparece E desde já eu gostaria de agradecer ao meu, ao seu, ao nosso prefeito Castinho Pelo convite, a todos aqueles que compõem a Prefeitura Municipal da cidade de Graco Cardoso A todos aqueles colaboradores que colaboraram direta e indiretamente para que esse evento Olha pra lá, pudesse acontecer como está acontecendo E vai ser realizado pela primeira vez com o Banda Sewey, daqui a pouquinho na avenida A primeira de muitas, né Bill? A primeira de muitas, espero, né? São 5 quilômetros, né? E eu saindo daqui, partindo pra Bahia, Rio Real, depois Olindino, depois descendo, descendo, descambando Mas é um prazer imenso em poder estar participando pela primeira vez daqui com a 47ª edição do casamento do Matuto Da cidade de Graco Cardoso, juntamente com o Estúdio Flash, né? Simplesmente você informa Tome na titela, amigo velho! Tome o Sewey elétrico na caixa dos peitos, diz-se! Ao som de muito forró e um percurso de 6 quilômetros A 57ª edição do tradicional casamento do Matuto em Graco Cardoso superou todas as expectativas A concentração aconteceu no povoado Ponto Chique, um dos povoados com a maior produção de abacaxi do estado A Prefeitura realiza o festival dando apoio cultural nesse grande movimento Graco Cardoso com a festa se balança, toda circo vizinhança vem assistir o evento Agradecemos a toda a sociedade, políticos e autoridade do estado sergipano Ao som de muito forró e um percurso de 6 quilômetros A 57ª edição do casamento do Matuto A 57ª edição do Matuto A 57ª edição do Matuto Música Ao som de muito forró e um percurso de 6 quilômetros, a 57ª edição do tradicional casamento do Matuto em Graco Cardoso superou todas as expectativas. A banda Siway Elétrico puxou um arrastão com mais de 3 mil pessoas e logo em seguida César do Gavião, no mesmo percurso, fez a festa com mais de 2.500 vaqueiros e amazônias. Música Música Estou aqui pra te contar, por aqui tá tudo em paz, tudo bem, eu já nem te amo mais. Música Comecei a me tratar, não sei, quer saber, esqueci há uma semana atrás e aquela loucura de mudar pra Salvador, esquece, eu nem gosto de calor. Se fez uma cozinha maior, pra juntar a família ao redor, esquece, já pra fora é bem melhor. Música 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 É o povão na rua, é alegria, é o entusiasmo, é o entretenimento, as pessoas se abraçando. E nessa época de São João, de forró, é uma época também de congraçamento, de solidariedade, de pensar no melhor para Sergipe e para o Brasil. Eu faço presença todos os anos, quero parabenizar mais uma vez o povo de Gran Cardoso, ao prefeito Cassinho, a todo o povo sertanejo que prestigia todos os anos também essa bela festa, esse belo evento. Ou seja, a verdadeira cultura sergipana hoje aqui em Gran Cardoso. Todos os anos eu faço questão de sempre vir essa festa maravilhosa. Que acontece aqui em Gran Cardoso, uma multidão que vem prestigiar, é a prefeitura, é o prefeito Cassinho, sempre buscando resgatar a cidadania do seu povo, prestigiando e fortalecendo a cultura de todo o graquense. Então é uma felicidade muito grande estar aqui, num evento tão belo, tão bonito, tão prestigiado como esse. Mais uma vez a prefeitura apoiando a cultura popular. Com certeza, para a gente é uma honra estar na frente do município de Gran Cardoso e poder proporcionar uma festa tão linda como essa para o nosso povo que precisa muito dessas festas, para ficar animado e poder se divertir mais uma vez aqui em Gran Cardoso. Com certeza, para a gente é uma honra estar na frente do município de Gran Cardoso e poder proporcionar uma festa tão linda como essa para a gente é uma honra estar na frente do município de Gran Cardoso e poder proporcionar uma festa tão linda como essa com a pessoa que precisa muito mais. Para a gente, a gente é uma honra estar na frente do município de Gran Cardoso e poder proporcionar uma festa tão linda como essa tralar e poder proporcionar uma festa tão linda como essa é uma honra estar na frente do município de Gran Cardoso e poder proporcionar uma festa tão linda clima